É cada coisa que eu escuto aqui que eu não tô acreditando, mas vamos lá. Professora, seu aluno tá no quarto ano, você não pode nem relar a mão nele pra limpar esse aluno, tá? Começa por aí. Se o aluno sujou a roupa, tem que mandar ele pra direção e ficar por lá. Não é da sua conta mais. É a direção que tem que ligar pra família e falar, papai, mamãe, responsável, vem aqui buscar seu filho porque ele sujou a roupa e vai ficar aqui comigo na secretaria te esperando. E deixa a criança lá esperando. Ele não volta pra sala. Ele não tem como tomar um banho na escola, eu acredito. Ele leva outra roupa? Como assim? Nunca viu uma criança de quarto ano levando uma muda de roupa pra escola. Isso não existe. Então, sujou a roupa, filhinho, vai lá, fica com a secretária, fica com alguém de serviços gerais na secretaria, mas liga pra família, alguém busca esse menino e vai pra casa. Acabou?